A importância da renovação dos contratos e contratações nesse período que os clubes estão passando em Santa Catarina. O Marcílio Dias renovou com alguns jogadores que são importantes, mas por quê? Porque ele já conhece jogadores e isso faz a diferença numa equipe de futebol. Para a convenção técnica, você contratar jogadores novos é difícil e dificulta porque o jogador tem que se ambientar e tudo. E com a renovação, principalmente jogadores de qualidade, isso faz muito bem para a equipe e muito bem para o treinador porque já conhece. O Brusque é a mesma coisa. O Brusque renovou até com mais jogadores. Por quê? Porque esses jogadores vêm trabalhando já há um tempo, já vêm sendo campeões pelas conquistas que o Brusque passou e são bons jogadores. E isso tem demonstrado nessa temporada. E principalmente o Zé Carlos, um jogador, um goleiro que tem uma qualidade muito boa, sabe jogar, joga muito bem com os pés também, que é fundamental hoje em dia. Então a renovação desses contratos dos jogadores foi fundamental porque o treinador não precisa ir atrás de novos jogadores porque já conhece esses que estão aí no clube e aí fazem a diferença na hora.